Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal, eu quero estar ensinando que vocês podem ativar o atalho pra câmera aqui no seu Poco M3 Como você pode fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, vamos lá Pessoal, pra você tá fazendo esse processo É bem simples Primeiramente, você acessa as suas configurações Acesse as suas configurações, você vai descer e procurar pela opção de configurações adicionais Essa opçãozinha vem aqui Clicando nessa opção Você vai ser levado pra essa área E você vem até atalhos por gestos Clicando atalhos por gestos, você vai procurar aqui pela opção de iniciar a câmera E temos bem aqui a opção Você tem duas opções Você pode estar ativando o atalho aqui, pressionando duas vezes o botão de ligar e desligar Ou você vai pressionar o volume menos duas vezes quando a tela estiver bloqueada, tá? Ativando essa função, se a tela estiver bloqueada aqui E você quer estar acessando a sua câmera Você clica duas vezes o botão de menos E você vai estar acessando a câmera Mas também Você pode estar utilizando a outra função Vamos voltar aqui mais uma vez, tá? Você também pode estar utilizando a outra função Que é pressionando duas vezes o botão de ligar e desligar Que funciona com a tela aqui Por exemplo, você tá aqui Mexendo, por exemplo, na pela Story Tá mexendo aqui Ah, mano, eu vou tirar uma foto aqui Dessa paisagem, tá? Você fecha aqui Clica duas vezes Acessou aqui Pronto, já posicionou, já tirou a foto, tá? Então você tem um acesso bem mais rápido Então você pode estar mexendo no seu aparelho Aí você vê, por exemplo, uma paisagem bonita Ou até mesmo vai tirar alguma foto E você só Tá? Pronto E se você quiser virar a câmera Você clica mais duas vezes e você vira a câmera Tá? Deixa eu ver Não Pelo visto o Poco M3 não tem essa função Então é só clicando mesmo Mas em outros aparelhos quando eu testei essa função Tinha essa possibilidade de também estar virando a câmera Mas pelo visto o Poco M3 não, infelizmente Mas é basicamente isso o vídeo, pessoal Vou deixando por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui! Valeu e fui!